Esse menino de apenas um mês de vida foi abandonado pela própria mãe. Assim que nasceu. Ele nasceu na maternidade, depois foi transferido para um hospital no Parque Anhanguera porque ele precisou de cuidados especiais e teve que ficar internado na UTI. Assim que recebeu o auto, o Conselho Tutelar foi acionado para fazer a retirada dessa criança porque a mãe e nenhum outro parente foi localizado. A Alba Dourado fez essa retirada e vai contar para a gente. O que vocês identificaram lá nesse lugar? Alba, boa tarde para você. Então, eu recebi um chamado do hospital para que eu pudesse acolher essa criança porque a mãe tinha abandonado a criança, ela nasceu em uma maternidade e foi transferida para esse hospital. Então, eu precisei abrigar essa criança porque ela estava no neonatal e correndo risco, perigos porque ela não podia mais ficar. Sendo que a mãe não voltou e a criança recebeu alta eu precisei retirar e levar a criança a um acolhimento institucional. Agora, como é que fica essa parte agora para o Conselho Tutelar? Vocês ainda estão tentando identificar, saber quem é essa mulher, fazendo uma busca ativa, inclusive por familiares próximos. Ele não foi registrado, né? Sim. Os conselheiros foram à residência, fizeram a busca ativa, não encontraram os familiares, inclusive nós vamos passar relatório para a juíza porque agora a decisão vai ser judicial na busca ativa dos familiares, da família extensa e isso cabe a juíza agora resolver tudo o que vai acontecer de agora para frente com esse recém-nascido. Agora ele fica sob custódia dessa instituição particular que é um abrigo, né? Agora eles ficam responsáveis por cuidar dele? Todo cuidado, totalmente, com assistente social, com os psicólogos, até decisão judicial para que a criança possa ser retirada daqui, para que ela possa ir à família extensa ou votar para essa mãe. Sabemos que a mãe não está em condição no momento de acolher essa criança, de ficar com essa criança e vai ser a juíza que vai tomar essa decisão. Agora, quais são as características dele? Você estava me contando que é uma criança bonita, está bem, né? Ele é lindo, tem um mês, é um minho, né? Mas que gracinha, todo fofinho, dá vontade de apertar. Com muita saúde, ele está muito bem. Deus ajude que vai dar tudo certo, que a gente possa encontrar essa mãe, que a família acolhedora, a família extensa possa ajudar, pegar essa criança novamente, né? Para que não precise aí estar indo para o abrigo.